O trabalho do repórter é contar histórias. E cada história tem várias versões. Revoltantes. O local do quarto assassinato da noite. Emocionantes. A gente vai acompanhar agora um parto de alto risco. Polêmicas. Como é que a secretaria aceita que interfiram no conteúdo da aula? O nosso desafio é mostrar todas elas. Para que você tire as suas conclusões. Trabalho que exige esforço. Foram três dias de viagem para percorrer 200 quilômetros. Coragem. Acabaram de jogar essa flecha aqui. E muita sensibilidade. Vamos nos afastar um pouquinho? Na próxima terça, a gente está de volta. Cheios de histórias para contar. E cheios de histórias para viver. Nova temporada do Profissão Repórter em novo horário. Mais cedo, depois do Big Brother Brasil.